Eu subi aqui, eu tinha um macaco subindo aqui em cima ali, ele deu conta não, eu tive que subir aqui, catar uns abacacos Jogando lá, com uns par lá, catar pra, é, que coisa gostosa, um vento, sem problema de falta de oxigênio aqui Aqui o que tem, que mais é, ué, que gostoso, que maravilha, morar num sítio não tem igual, gente, fui pra cidade mas minha vontade ia voltar pra cá Olha as macaco lá na frente, ó Fui pra ventana aqui em cima, olha os bois lá, olha os bois, ó Meus bois, ó, o pasto vizinho, me deu maravilha Lá embaixo tá um macaquinho descendo lá, ó Cadê o macaquinho? Tá aqui, ó Não dá pra ver nem a cara dele, mas ela, desceu Não deu conta de subir no pé não Eu subi Perdeu pro pai Eu subi lá, mas tava catar Perdeu pro pai Isso aí, né, me desci lá pro chão Fica brincando a blusão antes de um pé de árvore não E o outro macaquinho, os gais dele é fracos É isso aí, gente Ó, lá na frente tem uma cidade ali, ó Vamos ver se eu consigo pegar daqui Ali é cidade de Itambé Paraná, Itambé, Paraná É isso aí, gente Falou pra vocês aí